Mentiras vão queimar, espelhos vão quebrar, panos vão se rasgar, não tem pra onde correr É só você e você, o passado vai dizer, o mal que você fez e o bem que deixou de fazer Um dia pra viver, duas vidas pra correr Quando eu gritar, vocês gritam aquele flow, demorou? É assim ó, se for, se for Chamos MC pra fazer aquele flow Chamos MC pra fazer aquele flow Esse é o Renanzin, cê sabe mano, repé compromisso Tenta matar, tenta matar, mas pena que cê não tem tamanho pra isso Tá ligado mano, esse é o proceder no peita Eu sei que faltou um pouquinho de fermento na sua receita Mata suave parceiro, que eu chego rimando, tô improvisando Cê tá ligado meu mano, que nessa fita tem o proceder Olha que fita, só tô te matando E pode falar, eu tô matando e cê vai morrer Vira o beat, vira o beat, vou mostrando agora essa gacidade Tenho capacidade, cê é menor que eu, com mais que a minha idade Viu? Vou bater em você, vou te provando agora a vaidade Sabe por quê? Vou te bater, sou MC de verdade Vira o beat, deixa o Renanzinho rimar Cê tá ligado no compromisso? Cê tá ligado agora? Se está ali, eu faço, não tô omisso Cê fala mesmo que eu sou pequeno? E agora que eu não acanho Pra rimar cê precisa da voz, por que que tá reparando no meu tamanho? É que eu faço, rap é pra entender É que é difícil rimar se eu nem consigo te ver Tá ligado parceiro, que nessa fita mano, sabe que é muita fé É muita fé, eu tô vendo, eu tô vendo, tá bem debaixo do meu pé Bem debaixo do meu pé mano, tá ligado que eu tenho cafofo Só que como o Renanzinho tá de Weezer, eu chego pisando fofo Cê tá ligado? Você está ali, vou te bater nessa gacidade Você nunca vai evoluir, até porque é isso aí de minha idade Cê falou até de ir no capricho Pisa no meu coração, só não pisa no bude se não ouvir o beat Cê tá ligado, meu mano? Nessa fita, essa free Essa free, essa free Como cê acha que ainda é o MC? Cê tá ligado que agora eu entre em ação Cê vai virar um bicho, botei ela Até pra dormir no chão, sabe por que? Vou te bater, porque eu tenho até o flow sacana Sabe por que? Você vai dormir no chão Pra o meu Weezer dormir na cama Barulhos pra quem gostou da rima do Renanzinho Cê está ali Cê está ali Renanzinho Vamos parar, cê está ali Visual só Ae, cara Só não pisa no bude Vamos para o Renanzinho Visual, visual? Tá suave, deu ela mesmo, tá suave Não precisa contar não, cê é luxo, não é trabalho Fica com ela Ae, tudo que foi Volta Demorou, 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 demorou Quem canta essa música até o MC Caveirinha Cê tá ligado que eu chego aqui sem ladainha Eu rimo sempre, tenho rap até o osso Cê tá ligado que eu tiro o seu pescoço Agora que você se prende Com certeza MC Caveirinha A morte tá na minha frente Porque eu tô vendo o Billy Mandy Isso mesmo agora Tô entrando até em ação Tô vendo o Billy Mandy Cê parece com o Billy Até porque eu olhar pra cara com esse narigão Cê falou até de MC Caveirinha Olha o tamanho desse cara Criança pequenina Porque cê tá ligado Faz a sua que eu faço É minha MC Caveirinha Cê fica na cadeirinha Isso que cê nem entende E hoje aqui no pé Cê tá ligando nessa fita Não diz falco Porque aê Na moral pra esse MC rimar Cadê alguém traz um falco Isso não é meu só artista Ela só fala ó Quem é essa? De Fidelis feminista? E é isso? Continua três e a vara Vem que eu tomou 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 Volta Cê tá ligado Na fita eu tô ice Você pode falar Mas na cima eu tô nice Porque cê tá ligado Eu fico, 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 suave E hoje aqui tô rima chave E ganha no terceiro Porque eu quero que se foda Ih, cê tá ligado Vamos dominar essa porra Ó, 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 ó Olha pra essa munga Que é o passinho do faraó Vem que eu tomou Vou te bater no faraó Essa é a minha alfa Nossa, pô, mano Ó, 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 ó Olha só que fita Eu mato um por um Não mexe pra esquerda Que é o passinho do Lodum Isso que cê não entende Inésio, eu sou sensei Só quem conhece aquela Pá, 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 pá Terceiro, 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 Terceiro É pro geral Tô vendo escuro Logo Ok 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, cês vou ver Sangue Só não que é da noite Da madrugada Ele tem de tudo Só não tem uma escada Mas tá suave, mano E hoje aqui no capacho Olha a escada Só não falta por baixo Tá tirando o escado Que agora me calo Escada Pra que arruma confusão com os mano Do eletropaulo E aí Eu mando aqui na caminha Porque minha net é de gato Pique escadinha Mas tá suave, mano E esse aqui Tá ligado que é o free Eu vou mandando aqui no sapatinho Porque cê tá ligado Cê não é MC Mas escada também Subindo as costas Dos seus amiguinhos Eu vou chegar no sapatinho consequente Qual sapatinho? Literalmente E aí Agora eu mando que é tabaque Eu chego no sapatinho Danço balé Me apresenta Tupac Só que você Ah, 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 ah Ele é todo perdido Na improvisação Gostar de sapatinho Mas chegar lá e dar ideia Em sapatão E subindo as minhas delocas Não é questão de preconceito Mas você entende que é pouca Não é questão de preconceito Eu mostro no proceder Agora me diz O que que o sapatão Tinha de diferente de você Sabe por quê? Agora aqui a rima é conduta Cê tá zoando, meu truta A própria sua luta Não E isso aqui que cê se esconde Eu só tô zoando você Por dar ideia em quem não pega homem E subindo o que você não entende Nessa caminhada Entende que toda rima Tem que ser bem Ritificada É isso mesmo Agora convém Falar que eu pego o sapatão Eu tenho minha mina Me contento com isso Cê não precisa apresentar ninguém E é isso Quem tá tirando É isso mesmo Barulhos desse rock Valeu rapaziada Fuarde de rimas Que começou pra cistar ali Muito barulhos Pra quem gostou da rima Da cistar ali Barulhos pra quem gostou Da rima do Renanzinho Está ali Renanzinho Próxima fase Fez muito barulho Ero Ero Ero